Um novo dia pra todo mundo aí que tá curtindo Depois de tanto caminhar, vencer barreira Que nunca nos falte a fé e a vontade de cantar Sair pra ver o mar, o brilho das estrelas Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir E se o sonho longe for, trabalhe com amor Pra encontrar maneiras que nunca falte Eu e você, amigos pra fazer sorrir na brincadeira Há tantas coisas lindas nessa vida Que o amor se revele arrepiando a pele O sol nasceu iluminando a vida Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia Um dia Um dia Um dia Um dia E se o sonho longe for Trazendo um novo dia Trazendo um novo dia Trazendo um novo dia Um dia Trazendo um novo dia E não vai ficar Um dia E se o sonho longe for, um dia novo pra sorrir Cerro da 함 Tocqueira Querendo um novo dia O sol nasceu iluminando a ilha Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Pra sorrir Trazendo um novo dia, um dia novo pra sorrir Coisa linda rapaziada, vamos fazer paz e amor todo mundo aí Vamo junto, nós na aldeia na área Vamo balançar rapaziada Na sintonia do céu e o mar Busco minha inspiração Pensamento voa atrás de palavras que levam ao coração Vou tentando harmonizar a letra com a melodia Pra fazer uma canção que leve ao povo alegria Brindo a vida, tudo que ela traz Brindo a vida e brindo um mundo de paz Vamo! Paz e amor 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 Na sintonia do céu e o mar Busco minha inspiração Paz e amor Paz e amor Paz e amor E brinca o mundo de paz Paz e amor 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 Vamos lá! Lá na cidade a cor da moda agora é cinza Coração cinza, perno cinza, amor cinza Aqui no mato a cor da moda é o arco-íris Lembro laranja, cor de coral natural Até a fumaça cresce em sua cabeça Tem muito e tá sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol De sorrisão Volta de verde e vai fazer chover pra cima No vez de aço, sol com pingos de metal O amor de um operário esquecido Sob as fases de um parque industrial Lá na cidade já tem rio pedindo água Pulando cedo do seu leito pra fugir Na esperança de não entrar pelo cano Chegar no mar antes de se poluir Em edifícios que correm batendo palmas Ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontro pra poderem conversar Sinceramente não liguei para o que eu digo Só suas palavras de um servido normal Que passa o tempo passando o tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisão De sorrisão Sol De sorrisão De sorrisão Lá na cidade a cor da moda agora é cinza Coroço sem detenção Lá na cidade a cor da moda é o arco-íris Lá na cidade a cor da moda é o arco-íris Lá na cidade a cor de coral natural Até a fumaça consumir sua cabeça Tem muita ideia sugerindo visual Mas não pense que esse sonho é verdadeiro Esse seu mundo iluminado por um sol De sorrisão Em edifícios que correm batendo palmas Ofuscados pelas luzes de neon Nas avenidas que se vão em paralelas Nunca se encontro pra poderem conversar Sinceramente não liguei para o que eu digo Só suas palavras de um servido normal Que passa o tempo passando o tempo com a vida Mas que acredita na existência desse sol De sorrisão De sorrisão Sol De sorrisão De sorrisão Valeu De sorrisão De sorrisão Sol De sorrisão De sorrisão Ela me deu o seu amor Eu tomei No dia 16 de maio Viajei Espaçonave atropelado Procurei O meu amor aperreado Vamos lá Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Apenas apanhei Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Zé Bonho A guitarra Apenas apanhei Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apeira-mar 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 Exitiu Apeira-mar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Me leve para o mar. Tempo quente chegando. Pecado marcando. Mais de trinta graus no litoral. Quem vai ficar? Pelas ondas de Floripa você vai me levando e eu vou deixar. Me leve para o mar. 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 Navegando nesse sonho, viajando feliz. Eu sei, vou te encontrar. No luau, naquela praia, ao som do reggae, raí. Nós na aldeia de bala. Nós na aldeia de bala. Eu sei, vou te encontrar. Eu sei, vou te encontrar. Vamos todo mundo cantando aí. Diz aí, meu irmão. Me leve para o mar. Me leve para o mar, me leve para o mar Navegando nesse sonho, viajando feliz Eu sei, vou te encontrar Um lugar naquela praia, o som do reggae raiz Nós na aldeia te embalar Nós na aldeia te embalar Eu sei, vou te encontrar Me leve para o mar, me leve para o mar Me leve para o mar Me leve para o mar, me leve para o mar 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 Valeu, rapaziada Pode ser o inventor então, já que falamos do Daza A gente lançou essa música no nosso CD Me leve para o mar Em 2013 Inventor de ir para o céu Inventor de ir para o mar, me leve para o mar Inventor de ir para o mar, me leve para o mar O mal era a boca da noite Atirava-se na brincadeira Só para se dar Vamos nas estrelas Sentado debaixo do céu Sentado de frente para o mar Sentado de frente para o mar Sem estar contando estrelas Sem estar esperando a paz Inventor de ir para o mar, me leve para o mar Inventor de ir para o mar, me leve para o mar O alvo era a boca da noite, mirava-se na brincadeira Só pra se dar, como as estrelas Sentado debaixo do céu, sentado e feito pro mar Sem estar contando estrelas, sem estar esperando a paz Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Inventou de ir pro céu, sofreu-se d'águas estrelas Inventou de ir pro céu, pra se encontrar com as estrelas O alvo na boca da noite, atirava-se na brincadeira Só pra se dar, como as estrelas Sentado debaixo do céu, sentado e feito pro mar Sem estar contando estrelas, sem estar esperando a paz Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Vive lá, música, a vida é sua Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Vive lá, música, a vida é sua E a lua nos reboca pro céu Pois a lenda, massa E a lua nos reboca pro céu Vive dizendo que eu sou neguinho Eu sou neguinho Vive dizendo que eu sou doidão Eu sou doidão Porque não corta esse cabelo Faz essa barba, meu irmão Eu não 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 Vivi dizendo que eu sou neguinho Eu sou neguinho Vivi dizendo que eu sou doidão Eu sou doidão Porque não corta esse cabelo Faz essa barba, meu irmão Eu não 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 Não alimenta os malfeitores Que usam a comunicação Semeia o mal entre meu povo E gera uma desunião Eu não 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 Vivi dizendo que eu sou neguinho Vivi dizendo que eu sou doidão Porque não corta esse cabelo Faz essa barba, meu irmão Eu não Eu não Eu não É tão difícil de atender Sua solicitação Pois não ligo pra aparência Eu dou valor no coração Eu não Vivi dizendo que eu sou neguinho Eu sou neguinho Vivi dizendo que eu sou doidão Eu sou doidão Porque não corta esse cabelo Faz essa barba, meu irmão Eu não Eu não Eu não Eu não É isso aí Quando alguém disser pra você que você tem que ser assim ou assado pra você ser feliz Não acredite, irmão Você já é feliz e nem sabe Você tá vivo A vida é maior bem como pode ter Não são suas roupas A marca De cigarro que cê fuma A marca de bebida que cê bebe O carro do ano Isso aí são felicidades momentâneas A felicidade verdadeira É a saúde Mental e física Não acredite nessas ditaduras de estética Ditadura de que o corpo tem que ser assim ou ser assado pra você ser feliz Seja você, irmão Olhe-se no espelho Se ame Ame a vida Respeite o próximo É isso aí Os julgamentos Às vezes são bons Às vezes são bons Eu não Rasta, pai Como é que é? Eu não Vivi dizendo que eu sou neguinho Eu sou neguinho Vivi dizendo que eu sou doidão Eu sou doidão Porque não corta esse cabelo Faz essa barba, meu irmão Eu não Eu não Muito amor Muita paz Obrigado, meu irmão Valeu, tamo junto Obrigado, Deus Gratidão aí, Flambo Tamo junto Vamos lá Não vou parar Vamos lá Não pode desistir não, meu irmão Tem que lutar Tem que ter fé Pra construir um futuro melhor Santa Catarina demais Muita amizade Muita paz Vamos juntos Vamos juntos Neto Ferreira A batera No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para No meio da condecoração Um tombo de palhaço No meio da canção Um descompasso No meio da procissão A fé que me falta No meio da discussão Sempre uma voz mais alta No meio da dicção No meio do distino No meio da canção No meio da canção Pintou a calma No quadro de aluguel Da própria alma Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar No meio do caminho Um tapa na cara E a cara do destino É tudo que não para No meio da condecoração Um tombo de palhaço No meio da canção Um descompasso No meio da posição A fé que me falta No meio da discussão Sempre uma voz mais alta No meio do escarção Fintou a calma No quadro de aluguel Da própria alma Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Não vou parar Sigo em paz Quando eu chegar Não vou parar Quando eu chegar Aonde eu quero Quando eu chegar Milhares de pessoas E é uma satisfação Estar aqui com nós Na aldeia A refinaria Está no seu começo No seu início E já formando Essa união maravilhosa Matidão Coisa linda Coisa linda Obrigado a refinaria Vida longa a refinaria Vida longa a França Vida longa a Camaleão Robô Vida longa a Expresso Rural Das Aranha Iriê, Rastimbre Todas as bandas de Cinda Catarina Vamos juntos Sucesso para todo mundo Da vaneira Do reggae Do rock Do samba Vamos juntos Quando esse trem De alegria Para a vida da gente Sempre que a estação Mais perto É o nosso coração Difícil se saber Na hora O que a gente sente Se certos amigos Nos mostram Que o mundo ainda é bom Vai, Gui Eu saber E vendo você Do meu lado Me sinto mais forte Eu quero beijar O teu rosto Pegar tua mão Se cada estrela No céu Um amigo Na terra A força Do caso É uma contra Uma constelação No meu De que planeta Você é Faz o que você quiser Em troca do teu amor Amor Mostra de dar o que eu sou Amigo é um cobertor Cuidado de estrelas De estrelas Constelação Uma nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Constelação Uma nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais que mais Todo esse trem de alegria A vara a vida da gente Sempre que está São mais perto Ao nosso coração E que se sabe na hora O que a gente sente Se certos amigos Nos mostram Que o mundo É bom E sabendo E vendo você Do meu lado Me sigo mais forte Quero beijar o teu rosto Pegar tua mão Vamos juntos Rapaziada Se cada estrela No céu Amigo na terra Força do acaso Me encontra Uma contelação De rar Diga Que planeta você é Eu faço o que você quiser Em troca do teu amor Posso me dar o que eu sou A vida não é o cobertor Cuidado de estrelas Estrelas Constelação Nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Vamos cantar junto Vai porra Constelação Nave louca A vida é pouca E o que vale é se querer Mais e mais E mais E mais E mais Canta aí A música Viva Viva Salve Daniel Lucena Salve Daniel Lucena Muito obrigado Gratidão Nossa aldeia Refinaria aqui pra vocês Coisa lenta Esposa Gratidão Lucena Por essa música maravilhosa Timbre Fazer um rock and roll Pra homenagear Camaleão Robô Obrigado aí meus irmãos Paz e amor Vamos lá Eu deixei meu coração guardado com você Foi por ver na escuridão O dia amanhecer Não pode ser assim Não pode ser assim Se teu amor é só pra mim Há que o tempo que passar Meu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu Não consegui dormir Por lembrar do teu olhar Você não estava aqui Não pode ser assim Se teu amor é só pra mim Mas se o tempo que passar Teu amor vem me buscar É como chuva na montanha Força de trovão Assim o teu amor me abanha Estou sempre em tuas mãos Estou sempre em tuas mãos Não pode ser assim Ana Teu amor é só pra mim Mas se o tempo que passar Teu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu Não consegui dormir Não consegui dormir Por lembrar do teu olhar Você não estava aqui Não pode ser assim Se teu amor é só pra mim Há que o tempo que passar Teu amor vem me buscar Não pode ser assim Se teu amor é só pra mim Se teu amor é só pra mim Mas se o tempo que passar Teu amor vem me buscar Ana 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 Vamos junto, vamos junto Ana 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 Vai lá Salve Salve Muito obrigado, obrigado Flambo Obrigado rapaziada Camaleão Simbora Vamos Bora Bora Brabê Vai Senhora dos navegantes Senhora dos navegantes Me ajude a navegar Me leve a terras distante Mas me dê onda pra voar Pô Vamos lá Vamos lá rapaziada Tô indo pra garopava Tô descendo o cirio Hoje o sol nasceu mais forte No sonho e na guarda do embalo Em tudo fica assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela pra dançar Nossa aldeia canta Marley E a Jamaica aqui no sul Nosso céu tem mais estrela Nosso mar é mais azul Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Tô indo pra garopaba Tô indo pra garopaba No sonho e na guarda do embalo Vamos nós na aldeia, vamos judô Então eu fico assim quando eu vejo os olhos dela Quando ela chega bate o vento na janela Um sonho humano bom, a luz de vela Reggae na casa amarela pra dançar Reggae na casa amarela Reggae na casa amarela Pra dançar Reggae na casa amarela Valeu, Flambo Obrigado rapaziada Obrigado Vamos compartilhar, vamos curtir Salve a vida, salve a paz, salve o amor Salve Santa Catarina Obrigado o som Muito massa Deus no coração, muita fé Muita luz Muita luta Mas na aldeia agradece todos vocês Obrigado Rastibre, obrigado Gui Salve rapaziada Valeu Massa